Como prometido, hoje estarei trazendo um vídeo e respondendo as dúvidas de vocês. Só que antes aqui vai um adendo. Infelizmente eu tive um problema no meu fone, então se vocês notarem que o áudio está um pouco abafado, é por causa disso, beleza? Mas enfim, sem mais delongas, bora para as perguntas. Roda a vinheta! Quais os possíveis banners para esse ano? De Rank S, se não me engano são 5. A Rosetta, a Luna, a 2B, a Vera e o Rullied. Pergunta número 2. Tem possibilidade deles lançarem o Bundy ainda nesse ano? Sim, pelos meus cálculos, ele deve sair lá por volta de julho. Mas claro, isso é uma suposição minha. Se eu estiver usando a Steina na Nanami e quiser ativar a redução de defesa, eu tenho que chamar a Nanami quando a Alpha estiver no campo? Sim, o buff só irá funcionar no personagem que estiver em campo. Por isso, se você quiser bufar a Alpha, você vai ter que ativar o QTE da Nanami primeiro. Teremos outra forma free to play de conseguir shards? Ou só no Gacha mesmo? Não, infelizmente fragmentos para personagens de Rank S só poderão ser obtidos de a Gacha mesmo. Então se você zerou os 30 shards que estavam disponíveis no Pencache, não tem muito o que fazer. Vale a pena deixar os compósitos no SS? Com certeza, eles são muito mais baratos se comparado aos constructs comuns, então aumentar o rank deles acaba compensando bastante. A versão construct da Selena é uma amplifier igual a nova Liv? Aparentemente sim, só que diferente da Liv, ela parece focar no elemento Dark. O modo copy receberá melhorias na conexão e no gameplay? Creio que sim. Se não me engano, a Kuro confirmou que pretende consertar isso, mas disse que isso ficará mais para o futuro, então provavelmente ainda deve demorar mais algum tempo. Tem 8k de black cards e 20 de pitch no banner de armas. Devo tentar obter a arma de assinatura da Rosetta? Bem, geralmente a Rosetta é mais utilizada para suporte e não tanto para a minha em DPS, então ela não é tão dependente da arma de assinatura. Mas já que você está perto de atingir o garantido, pegar a arma dela pode ser uma boa ideia. Ouvi rumores de que o chinês poderá receber uma nova personagem. Você acha que ela será uma tanque do elemento fogo? Bem, já temos uma tanque de fogo, que é a Nanami Posse, então acho difícil recebermos outra, a menos que ele seja de rank A. Nesse caso, pode ser justificável, já que ainda não temos nenhum tanque de fogo de rank A. Mas honestamente, eu acho difícil, porém não impossível. Já buildei 3 personagens, e ainda estou indeciso se devo buildar mais alguns. Sinceramente, eu não recomendo buildar várias personagens, pelo menos não por agora. Primeiro tente focar em adquirir os principais membros de cada elemento, e principalmente os DPS, pois eles são mais importantes. Depois você pode focar em outros personagens mais secundários, até porque equipes totalmente buildadas é mais para indie game. O que você acha de um collab entre Nier e Devil May Cry? Acho que com o Nier combina bastante, por conta da temática do futurismo e do mundo cyberpunk. Mas com o Devil May Cry eu tenho minhas dúvidas, pois ele é mais puxado para a temática de demônios e tals. Já o Punish tem mais aquela pegada de futurismo e tecnologia, então eu acho que eles não conversam muito bem. Agora, se eles fizessem um collab com Metal Gear Solid Revenge, eu acho que seria bem legal, porque os dois são jogos futuristas, logo eles combinam bastante. Quando os compósitos chegarem no global, eles poderão ser colocados no mesmo time que os Constructs? Provavelmente não, porque essa é uma mecânica nova, que por enquanto só está disponível no chinês, então infelizmente deve demorar bastante para chegar no global. Quando os compósitos vão chegar no global? Meu palpite é que será em torno de fevereiro e abril. Tem alguma dica para upar personagens? O que farmar primeiro? Foque no level deles primeiro, para poder ir liberando as patentes. Depois vá para as habilidades passivas e finalize com os orbs. Também se concentre nos personagens que forem atacantes. Não foque tanto no suporte, pois eles são mais secundários. Já sobre os itens que você deve farmar, sempre farm os materiais primeiro, pois eles são importantes para as ascensões, tanto das Memories quanto das Armas. O PGR terá uma versão oficial para o PC? Se não me falha a memória, eles disseram que sim, mas provavelmente isso deve demorar mais algum tempo. Como melhorar o farming de Black Arts? Jogando os outros modos, sejam eles permanentes ou temporários, tais como o Vortex e o Stokehold. A skin da Lúcia Plume, poderá ser adquirida com os itens de coaching? Não, a única skin dela, abre aspas, farmável, é a Summer, que custa 10k de Black Arts. Mas que só virá daqui a muito tempo. Você prefere os compostos ou os Constructs? Prefiro os Constructs, pela versatilidade. Mas os compostos são mais baratos, então eles são muito bons também. Quais compostos eu devo pegar? Basicamente todos, pois todos eles são importantes e necessários. Principalmente para a Torre de Babel, pois eles recebem buffs criados especificamente para ela. É verdade que o Camo virá de graça? Sim, é verdade. Se não me engano, ele será desbloqueado de graça por volta do level 60. Os personagens Nii precisam das armas deles? Acho que não, exceto a 2B, que realmente precisa da arma de assinatura. O restante pode ser usado com a boa e velha 5 estrelas de sempre. Se eu gastar 2.500 Black Arts, eu perco eles ou eles continuam para o próximo banner? Sim, eles acumulam para o próximo banner. Então não se preocupe, você não irá perdê-los. Sei que não se deve utilizar ressonâncias em QTS, mas esse tipo de ressonância pode ser útil em healers? Talvez. Dependendo do healer, pode ser uma boa ideia. Mas só se você realmente estiver precisando de cura. Porque no geral, mesmo para healers, eu acho que existem opções melhores. Não peguei a plume, e não sei se irei conseguir. Você acha que teria algum personagem que possa substituí-la? Infelizmente não. A plume é a única DPS de gelo realmente viável. Então sem ela, você não terá um bom time para esse tipo de elemento. Vamos receber mais armas grátis, igual aconteceu no evento de Natal? Creio que não. Exceto para os personagens do Nii, que se não me engano, já vem por padrão e equipados com uma arma de 5 estrelas. Uma build para a Karenina? Quatro ranas e dois Darwins. No novo evento do Punisher, vai ter a Torre de Babel? Sim. Pelo que eu me lembro, ele terá a Torre. Mas não tenho certeza sobre isso. Vai ter um sistema de clã? Sim, vai ter. Vai ter skins grátis? Várias. Inclusive, com efeitos. Teremos como obter todos os compósitos, mesmo sendo free to play? Sim, com certeza. Pois como mencionei, eles são baratos, só custando um total de 10 tiros. 99% dos players do Punisher começaram por causa do collab. Dito isso, como você se sente jogando água no chope desses jogadores, quando diz para não atirar no banheiro do Nii? Essa é uma pergunta que eu definitivamente não esperava. Olha, eu entendo que a 2B é uma personagem icônica e bastante tentadora. Mas não me leve a mal, eu só fui sincero. Ela é uma personagem estilosa e tem um dos gameplays mais satisfatórios do jogo. Isso eu nunca neguei. Mas ela é cara, muito cara, e eu não tenho como esconder isso. Porque eu sei que esses recursos poderão fazer falta no endgame de vocês. Mas, se ela for sua waifu, vá em frente. Afinal, o importante é que você se divirta, certo? Quais memories equipar na Rosetta? E quais equipes eu devo montar com ela? Depende do que você quer que ela faça. Se você quiser usá-la como suporte, use 4 Da Vinci e 2 Caterines. Mas, se você quer focá-la em sub-DPS, pode buildá-la com 4 Payton e 2 Darvins mesmo. Sobre as comps, não tem muito segredo. Qualquer comp focada em dano físico vai ser perfeita para ela. De preferência, com a Alpha e a Liv Eclipse. Como obter novos avatares para foto de perfil? Bem, tem várias formas. As mais comuns são via eventos. Mas também é possível consegui-las através da loja, comprando algum pacote de skin. Se não me engano, dá para consegui-las ao concluir missões de progressão também. Mas aí já é um caso mais à parte. O custo das invocações irá baratear? Provavelmente não. Os constructs são androides ou ciborgues? Pode-se dizer que eles são androides com consciência humana. Ou seja, o corpo e os órgãos são como os de um robô. Mas a consciência em si é igual a de um ser humano comum. Pois o modelo de consciência deles é baseado no cérebro humano. Então eu diria que eles são uma espécie de híbridos. Entre humano e máquina. Depois de deixar a alfa no SS, devo focar em outros personagens como por exemplo a Veritas e a Plume? Sim, com certeza. Ambas são muito importantes para seus respectivos elementos. Então sim, pode aumentar o rank delas por SS, que vai te ajudar bastante. Você acha que eu também devo colocar os compósitos no rank mais alto? Sim, pode upá-los também. Mas não precisa ir até o mais alto, pois eles já são naturalmente bem fortes. Então colocá-los no SS ou no SSS já é mais do que suficiente para eles. E obrigado. Abraço para você também, mano. Você acha que é possível conseguir todos os personagens do jogo? Se você se planejar direitinho, juntando e guardando os Black Arts de forma organizada, sim, é totalmente possível. Qual é a melhor forma de formar Black Arts? Como eu citei anteriormente, pelo Warzone e pelo Pancake. Quando os compósitos chegarem, eles poderão ser usados com outros constructs? Por enquanto não. Infelizmente essa mecânica só virá mais tarde. Como consigo armas boas sem gastar Black Arts? Fazendo o modo copy tradicional, pois ele é capaz de dropar armas de 5 estrelas. Mas tem que ter sorte. Muita sorte. Quando o collab chegar, eu vou precisar atirar no banner de armas? Se você quiser as armas de 6 estrelas de cada um dos personagens do Nii, sim, você vai precisar atirar nesse banner. O que acontece quando um personagem atinge o SSS mais? Ele ganha um aumento significativo em todas as estatísticas. E também, uma nova habilidade passiva, que costuma ser bastante poderosa. O Punish poderá ser dublado em inglês? Ele já recebeu alguns trailers dublados, então sim, acho que pode ser possível. Agora, sobre o jogo ser traduzido para o português, eu vou ser honesto. Acho muito difícil. A menos que o jogo ficasse muito popular por aqui. Caso contrário, realmente acho pouco provável. Os constructs eram humanos que tiveram suas consciências salvas na nuvem? Para ficar trocando de corpo de acordo com as missões? Exatamente. É literalmente isso. Quantos Black Arts são necessários para completar um banner? Se você estiver se referindo ao banner de 60, é 15 mil. Qual fase dá mais Black Arts? Warzone e Pancake. Com eles, dá para conseguir entre 130 a 260 Black Arts por dia. E é isso, pessoal. Acho que respondi todas. Ou pelo menos a maioria esmagadora delas. Foram mais de 70, então talvez tenham passado algumas. Mas creio ter respondido praticamente todas. De qualquer forma, se você gostou, peço por gentileza que clique em gostei para dar aquela força na divulgação. E se for novo por aqui e quiser mais conteúdos, também te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Beleza? No mais, abraço e até o próximo vídeo.